E aí galera, esse vídeo aqui é um vídeo diferente, desculpa não ter tido o vídeo na segunda-feira, mas quem me segue no Instagram já tá ligado porquê que não teve vídeo, né? É verdade Galera, tô a fim de fazer um Sancha Responde, então por favor, deixem bastante perguntas aí nos comentários pra mim fazer um Sancha Responde Algumas pessoas já estão me pedindo pra fazer, então deixem perguntas aí E se ninguém fizer pergunta, né, infelizmente não vai ter o Sancha Responde Hoje é um vídeo bem diferente e eu vou tentar cantar a Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du Chega! Eu sei falar coreano? Não Aí tá a graça Meu Deus do céu, eu quero só ver e vai sair Olha a letra, ó Olha a letra aqui, que coisa horrorosa Mas vamos tentar, né? Eu vou primeiro ouvir a música pra mim ter uma referência, né? Pra pegar o ritmo, ó Mano, como é que lê isso? Vamos lá de novo, ó Shaka Lu... Shaka El Guri De... Ai meu Deus Não Shaka El Guri Jereoshi Motantayedo Gaiorim Mo Mansoke Gaiore Volome do Baero Ah, eu tô pegando a... Mano, eu quero que depois do final desse vídeo aí também Vocês deixem nos comentários se vocês conseguiram cantar Porque eu acho que tu vai sair nada desse vídeo aqui não, véi Vamos tentar cantar ouvindo a música Pode ser que dê certo Shaka Lu Geremoji Motantayero Mano, é impossível cantar isso, véi Eu não vou conseguir, eu tenho que conseguir cantar pelo menos o primeiro verso Se vocês gostarem desse quadro aqui também vai se tornar o quadro fixo aqui do canal, hein Shaka Lu... Como é que eu pronuncia isso, véi? Não sei Shaka El Guri Jereosh... J... Jereoshi Você fala de uma maneira burra Motantayedo Isso, deixa... Vamos ver esse pedaço aqui da letra aqui Do Baero? Meu Deus do céu, o que que eu tô tentando? O que que eu tô fazendo da minha vida, véi? Cara, eu sou um merda, meu irmão Vocês conseguem cantar isso, gente? Deixa aí nos comentários Não tem como cantar isso Vamos lá, pelo menos o primeiro verso tem que sair até o final desse vídeo aqui, véi Aham... Que viagem é essa, véi? Shaka El Guri Jorei Moshi Mota Tiedon Gayori Moma Sokigari Oji Vom Du Baero É um trava-língua Não tem como cantar isso, gente Como que esse povo consegue falar isso? Deve ser porque eles já nasceram lá, né? É verdade Agora eu entendi Olha o tamanho dessa palavra, véi E a gente falando que o português é a língua mais difícil do mundo Às vezes não Black... Vamos começar do início Não Black and Pink Agora vamos pra próxima linha Porque isso não vai sair nada aqui nesse negócio aqui, ó Ah, pior que agora é a parte do rap Como é que canta isso rápido? Não tem como cantar isso rápido Vamo lá, ó Meu Deus, eu desisto Véi, não tem como cantar isso Ai, meu Deus Eu acho que o quadro tinha que ser cantando K-Pop Tinha que ser tentando cantar K-Pop Pelo menos esse início aí eu tô conseguindo cantar bem, né? Aham Eu acho que já vale o like Já vale o like esse início aqui, ó Deixem aí, ó Músicas que vocês querem que eu tente cantar Se inscreve no canal Ativar as notificações Pra vocês não perderem os próximos vídeos Eu espero que vocês tenham gostado desse quadro aqui É só uma zoeira aí Que eu tentei aí fazer com vocês Espero que vocês gostem Se vocês gostaram Vê se tornando o quadro fixo E falou